Olha só, eles bem que tentaram. O ministro Gilmar Mendes não decepcionou, mandou como sempre manda, né? Mandou soltar o rei dos ônibus, Jacob Arata Filho, e o ex-presidente da FETransport, Lélis Teixeira. Mas o juiz federal, Marcelo Bretas, expediu novos mandados de prisão. Aí babou, né? Rodou. O habeas corpus do ministro Gilmar Mendes durou pouco. Uma nova decisão do juiz Marcelo Bretas voltou a determinar a prisão de Jacob Arata Filho e Lélis Teixeira. No caso de Lélis, a decisão teve como base a operação desta semana da Polícia Federal, que realizou buscas na casa do ex-secretário municipal Rodrigo Betlen. Contra Jacob, havia outro mandado de prisão em aberto, pelo crime de evasão de divisas. Por isso, ele também vai continuar preso. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal gerou polêmica. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Barata. O noivo era Francisco Feitosa Filho, sobrinho da mulher de Gilmar. O casamento aconteceu em 2013. De acordo com o Código do Processo Civil, o juiz deve se declarar impedido de atuar em determinado processo, sempre que haja razões que possam comprometer a imparcialidade do julgamento. Ser amigo ou inimigo de uma das partes seria um dos motivos do pedido de afastamento. Lélis e Barata Filho foram presos em julho na Operação Ponto Final, braço da Operação Lava Jato no Rio. Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema que envolve empresas de ônibus do Rio. Os dois teriam pago cerca de 500 milhões de reais em propinas no governo de Sérgio Cabral.